O que é ETF? ETF é um instrumento financeiro para as pessoas investirem em algum tipo de ativo sem necessariamente elas terem que comprar esse ativo. Então você tem grandes financeiras, bancos, empresas de investimento mesmo que fazem todo esse trâmite. Então em vez de você comprar o Bitcoin, em vez de você ter que fazer toda a gestão de comprar o Bitcoin, colocar na sua carteira, que isso envolve risco, envolve conhecer pouco esse ativo, você compra um ETF. E o ETF é muito mais fácil de investir porque já é um instrumento que tem em todas as corretoras. Você tem lá no seu banco, você vai lá e escolhe ali, ah, quero ETF de Bitcoin. Você aperta um botão, investe e o banco vai participar isso tudo para você. Se o banco perder o Bitcoin, é custódia dele. Você não pega o Bitcoin para você, é o banco que fica com a custódia do Bitcoin. Então é uma forma de você se expor a algum ativo sem necessariamente ter que conhecer todas essas nuances de cada ativo. E por que o lançamento de um ETF de Bitcoin é importante? Porque tem muitas empresas, principalmente as institucionais, que não vão, não conseguem investir comprando Bitcoin direto. Elas normalmente usam esses intermediários para poder fazer e dar para elas segurança do investimento. Então, uma vez que existe um ETF de Bitcoin, a adoção por instituições do Bitcoin passa a ser permitida, passa a ser facilitada. Então, isso vai fazer com que muitas empresas comecem a se expor ao Bitcoin comprar o ETF, que por sua vez é obrigado a comprar o Bitcoin. Na verdade, já existem alguns ETFs de Bitcoin, mas nos Estados Unidos, em particular, não existe ainda. Existe um ETF que ele é como se fosse um... Existem dois tipos de ETFs, um ETF que é Spot e outro ETF que é Futures. Na verdade, existem vários tipos, mas no caso do Bitcoin existe essa discussão entre ser Futures e ser Spot. Qual que é a diferença? O Futures ETF, ele é um papel que você compra e ele se dispõe ao preço daquele ativo. Então, se o preço do Bitcoin sobe, o preço daquele papel, que é o ETF, sobe também e vice-versa. Então, ele é atrelado ao preço. Porém, ele não tem a obrigação de comprar o Bitcoin e ter o Bitcoin como se fosse a representação daquele preço. Então, o que acontece? Ele simplesmente olha o preço e vai subindo o preço conforme o preço real do ativo. E quando o dono do ETF não tem que comprar o ativo, ele não vai fazer nenhuma modificação no preço, porque o preço também tem a ver com a oferta e demanda. Então, se você tem um ETF que não é Spot, você pode ter milhares de pessoas investindo nesse ETF e isso não vai afetar o preço do ativo. Então, o Spot ETF, ele é um ETF que, de fato, afeta o preço. Então, isso é muito bom para o Bitcoin, que tem vários anos que estão tentando lançar um Spot ETF e não conseguem, porque o governo americano, a SEC, não estava permitindo, sempre com alguma desculpa, com algum motivo deles ali, porque eles sabem que isso daí pode ter um risco para o próprio sistema deles mesmo. Então, estavam impedindo a criação do ETF Spot. Mas, depois de muita discussão, uma das empresas que estava aplicando como ETF Sport, ela processou o governo americano, a SEC, na verdade, que é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, processou eles por não estarem permitindo a criação de um Spot ETF e ganharam o processo. E aí, a SEC ficou meio que sem ter muito mais argumento para não permitir. E aí, o mercado está esperando que, no começo do ano que vem, de fato, esses ETFs sejam liberados. E, uma vez que esses ETFs sejam liberados, muitas instituições vão passar a ter a possibilidade de se expor ao Bitcoin. E, com isso, comprar Bitcoin, como ele é Spot, ele tende a afetar o preço. E, muita gente comprando, o preço sobe, porque a demanda aumenta. Então, o mercado já está uriçado com essa situação e muita gente já está comprando o Bitcoin antes de lançar o ETF. Porque, quando o ETF for lançado, a demanda pode aumentar e, consequentemente, o preço subir ainda mais. Então, as pessoas estão meio que, o que a gente chama de front-run, e elas estão comprando antes do evento acontecer para que elas tenham um ganho. E aí, sim, o mercado vai ter que se equilibrar. Muita gente vai querer realizar lucro, vai vender depois, na hora que o ETF tiver. E isso, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, por conta desse momento de mercado, o Bitcoin subiu muito, principalmente nos últimos dois meses. Mas, por conta desse momento de mercado, o Bitcoin subiu muito, principalmente nos últimos dois meses.